A Minha Amada Rosa Encarnada Para se lembrar a mim A Lhomar Rosa Encarnada Para se lembrar a mim Eu fui ver o meu benzinho lá Para os lados de um passado Eu fui ver o meu benzinho lá Para os lados de um passado Velho meu lenço de linho Eu fui ver o meu benzinho lá Velho meu lenço de linho Eu fui ver o meu benzinho lá Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai chora por quem muito amargou Ai chora por quem muito amargou Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Eu fui ver a minha amada lá nos campos Eu fui ver a minha amada lá nos campos Eu fui ver a Lhomar Rosa Encarnada Para de mim se prender Em Lhomar Rosa Encarnada Para de mim se prender Verdes prados, verdes campos Onde está a minha paixão? Verdes prados, verdes campos Onde está a minha paixão? As andourinhas não param Umas voltam, outras não As andourinhas não param Umas voltam, outras não Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai chora por quem muito amargou Ai chora por quem muito amargou Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou 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 Ai Deus me levou